Ó, esse aqui eu acho que eu consigo enfrentar, hein? Ativei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Fazer estrago aqui, hein? Matei o Rex? Não. Meu Deus, cara. Opa, né? Começando aqui mais um Vejo de Arca Omega temporada 2. E nesse episódio, vamos... Cara, vamos caçar muito bicho com esse thunderstorm. Beta Poison Iver. Cara, ele tá morrendo de fome. Cara, ele tá morrendo de fome. Com medo? Aí. Velho, eu achei estranho, ué? Por que ele não tá com a vida máxima, né? Coloque um pouco de vida nele. Caraca, meu Deus. Ele espera bastante, hein? Ah, Poção de Vida, cara. Aí sim, hein? Eu vi que, ué, isso aqui é familiar isso aqui. Olha que legal, cara. É isso que é 1%, né? Ele espera 1% a cada segundo. Por 30 segundos. Então, é. Colocar um pouquinho de vida aqui. Vamo lá, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer mais Poção de Vida. Vamo aproveitar, né? E, galera, já queria pedir like, hein? E se eu quiser você compartilhar com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer mesmo, cara. Ajudar mesmo. É, eu consigo fazer uma. Ah, não. Parame sedative? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é o Narcótico Purple. Cara, eu tenho parame sedative, hein? Não me engana. Eu tenho quase certeza que eu tenho. Mas não tem como comprar o sedative aqui? Opa, lojinha, F5. Opa, F5 não. É o F3. É... Stone. Hex com celula aleatória. Liberar em grama para VIP gold. Eu não tenho mais nenhum VIP aqui, né? Deixa eu ver se aqui libera um sedativo. Não, tá diferente. Aqui, ó. Hum, como que libera, será? Eu não sei ainda. É, tá falando que é um do dinheiro aqui. Eu preciso do Silver, né? Que dá o Prime Sedative aqui, ó. Dá 100. Eu lembro que eu já peguei esse aqui de algum jeito. Mas eu não sei como que pega. Cara, eu tenho que ver como que funciona, cara. Não sei se eu posso pegar um só, né? Não sei se eu pego um somente. Mas eu não consigo comprar, cara. Ó, João, amiga. Tá. Tá aqui. Eu queria pegar pelo menos mais narcótico, né, cara? Prime Narcótico. Véi, isso aqui é muito bom, cara. Tinha que ter pra comprar, né, véi? Olha, ó. Galera aqui. Essa é o server. Pra esse narcótico, hein? Narcótico, na verdade, no geral, né? Daí os narcóticos podem ser, sei lá, bem caros. Os melhores, né? Vamos tentar aqui fazer um. Não deve ser difícil. Eu nunca fiz, sinceramente. Ou muito, né? É até perdido, cara. Sedativos aqui, ó. Sedativos, sedatives. Nossa, cara. É tranquilo, cara. Só preciso do narcótico. Velho, todos precisam do narcótico. Cara, cadê a coisinha meu aqui? Bicho, eu preciso da tuas carnes. Ué, tem poucas. Tem esse aqui que tem bastante. Aí. Ótimo. Bora fazer uma... É, cara, tô acostumado a fazer narcótico, hein? O que eu preciso agora de um herbívoro? Velho. Tá ruim. Como eu falei, né? Eu preciso de um herbívoro urgentemente, cara. Qual que tá o pado aqui? É esse aqui. Nossa, tá muito pouco pado. Velho, resistou os levels dele aqui. Parece. Parece. Manta a velocidade que precisa. Não é possível, cara. Nossa. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui... Coloca não. Vamos pegar aqui... Ah, quer saber? Vou pegar na mão, cara. Tá louco. Isso aqui é muito ruim. Aqui, ó. Muito melhor. Vamos pegar um pouco de narcótico, né? Narcoberry. Pra gente fazer ali alguns narcóticos, né? Pra recuperar a vida do bicho, cara. Porque... Velho. Recuperar a vida dele, cara. Assim... Precisa, né? Precisa. E não é muito, né? Que precisa. Muitos narcóticos, pelo menos, né? É pouquinho. Aí... Ah, cara, tá bom assim, velho. Tá bom. Vamos fazer aqui os narcóticos. Velho, eu vou ter que tomar um voador, galera. Voador não. Um bicho pra dar... Pra pegar... Um herbívoro, né? Pegar narcótico. Pra pegar frutinha, né? Porque tá ruim mesmo, cara. Aí... Aí, vamos ver aqui. Sedativos. Precisamos de parvo narcótico, mas... Ocean, saúde. Aqui, ó. É tranquilo. Cristal, nossa. Bem suave, cara. Eu tenho muito... É... Isso daqui, ó. Tem 15, né? Na verdade. Mas tá bom. Sedativos aqui. Narcótico. Tá fazendo lá. Fechou, cara. Sem problemas, né, velho? Sem problemas. Tem até os ômegas, né? Velho, eu vou fazer ômega. Eu consigo fazer a poção ômega? Deixa eu ver se eu consigo... Mesmo o quê? Se eu consigo fazer a poção ômega, ele recupera muito mais a vida, né? É, cara. Eu vou prender aqui potions. Não. Precisa de vida. Aí... Tem a... Tem os dardos, né? Daí também, cara. Isso aqui é da hora. Good like, velho. Caraca, isso aqui eu não levo esse tinho, não, hein? Aí precisa, velho. Sinceramente. Aí, pega aí. Eu já fiz todos. Faz muito rápido, cara. Aqui no serve, hein? Aí. Faz os ômegas aí. E o que sobrar faz isso aqui. Parece que eu não tenho ultimate, né? Bizarro, cara. Eu tenho ômega e eu não tenho ultimate. Nossa, cara. Olha isso, velho. Eu tô com ômega sedative. Tô com 300 ômega sedative. Por quê eu tô com 300 ômega sedative? Por quê? É... Veio, né, cara? Simplesmente... Eu vou até parar. Faz aqui, ó. Porque veio no kit gold. E eu nem me lembrava, cara. Então faz aí, por favor. Ele vai recuperar bastante. Ele vai recuperar... Ah, ele vai recuperar a vida no máximo, já. Vamos colocar... Recuperar a vida aqui. Insta. Beleza, cara. Não, tá bom. Vamos lá. Eu vou até levar um pouquinho mais aqui, ó. Já tá fazendo. Eu vou... Eu vou fazer muito, cara. Muito mesmo. Vida é... Melhor coisa que tem, cara. Eu não posso deixar de fazer vida, né? Vamos lá. É, eu preciso matar a velocidade. Já de cara. Eu já vi a juiz. Vamos lá, cara. Eu vou caçar muito, bicho. Prime Ice Storm. Uhul! Ativa aqui. Caio do céu. Cara, ele fica dando dano absurdo. Velho. Isso aqui é muito forte, cara. Olha só. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito dobra. Cara, assim eu pego o XP facinho, hein? Caraca, um Beta Gamma Ray. Gamma Ray é muito top, cara. Que é... Literalmente, cara. É um raio do céu, velho. Um raio não. É um... Um... Como eu posso dizer, cara? É um... É um feixe de luz do céu, cara. É muito absurdo. Ok, eu vou ativar aqui, ó. Aí, ó. Uhul! Sai! Eu vou dar um dano... Cara, eu dou dano em todo mundo, cara. Se eu passar por perto, assim... Parece que cai um raio em cada pessoa, né? Cada pessoa, não. Cada bicho. Um raio forte, né? É bom que eu dou um tiro também aqui. Eu posso me matar com esse tiro. Tenho que lembrar disso. Para não fazer isso. Ok, eu vou colocar muito dano nesse aqui agora. Quanto mais dano, mais XP eu pego, né? Legal, legal. Vamos lá, hein? Ó, 33 mil danos já, cara. Matou bastante. Velho, eu tenho que enfrentar ômegas, hein? Assim que eu enfrentar, começar a enfrentar uns ômegas grandes, eu vou pegar bastante XP. Ah, pensei que é... Ah, quase matei, cara. Eu tenho... Eu tô com muito medo de me matar, cara. Ah, pelo que eu vi, estamina também é um problema, hein? Ó o tamanho das piranhas, cara. Deve ser piranhas montáveis, né? Ok. Eu tenho que... Velho, o estamina é um problemão. Problemão. Olha, eu vou ativar aqui, ó. Boa, boa, boa. Nossa, cara, dá muito dano, velho. Tá louco. Dei pra louco, cara. É muito dano mesmo, hein? Esse pega aqui ainda? É, não pega. Ele fica... Poucos segundos, né? Caindo o raio do céu, mas é um tempo tão suficiente, velho. Eu vou focar em aumentar a estamina e dano, galera, por enquanto. Eu vou tentar focar em aumentar a estamina e dano. Olha lá, velho. Caraca. Ó, esse aqui eu já consigo enfrentar, hein? Ativei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer o estrago aqui, hein? Matei o Rex? Não. Meu Deus, cara. Sorte que é 200 de dano, né? É pouco dano ainda. É esse Bronto, velho. Ah, ele é todo Storm também. Ele é que nem eu, cara. Nossa. Esse Bronto é que nem eu. Olha lá. Aí. Caraca, eu tô dando 46 mil na porrada, velho. Boa. Sai daqui. Aí, ó. Esse é... É... Alpha Lightning. Cara, é muito da hora, velho. Eu tô curtindo o Ivory, cara. Sério, é impressionante o tanto que eu tô curtindo. Não achei que ia curtir nem um pouquinho desse jeito. Cara, ele tá me impressionando demais. O problema é essa estamina, cara. Que tá evaporando muito rápido. Essa estamina aqui, velho, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Cara. Velho, aqui a estamina ruim. Aí, vamos lá. Tá recuperando bastante, né? Eu quero matar o ômega, velho. Ômega dá o XP que eu quero. Galera, eu também vou evitar aumentar a velocidade aqui no bicho. Porque... Quanto mais velocidade, vai ser difícil. Vamos ver aqui. 96 mil de dano? Caraca. Eu vou aumentar assim um pouco, né? Pra não dar tão devagar assim. Mas eu não vou aumentar tanto. Cadê os ômegas que eu tanto quero, velho? Eu não vou pesquisar, né? Onde que tá. Eu vou... Ir andando bem tranquilo, assim. Até achar. Enquanto isso, eu vou limpando, né? Daí assim, eu pego bastante XP. Pego mais XP daqui só enfrentando um ômega, né? Aqui, ó. Eu vou ativar aqui, ó. Fazer uma limpa. Ó, o ultimate, cara. O ultimate é legal. Ó. Ó. Caraca, velho. O bicho é evaporado, velho. Não tem pra louca. É muito forte, cara. Aí, já era. Olha isso. De recurso que eu pego. Nossa, cara. De soul, né? Essence. Nossa, é muito bom, cara. Ah. Impressionante, cara. Sério, ó. Isso aqui tá que nem o Rex pra mim. Impressionando. Tá me impressionando demais, cara. Tá louco. Aí, galera. Minha câmera desligou de volta. Todos os vídeos de ar que ômega, minha câmera desliga. É impressionante também, cara. É que... Não tá adorando bateria, sabe? Eu gravo três vídeos em seguida. O Supreme, Gaia e ômega. Supreme, Gaia e ômega. E no ômega eu cabo bateria. Sacanagem, cara. Tem que trocar essa câmera urgente. Opa, aqui tem um bicho de 10, né? Vamos lá enfrentar esse bicho, daí eu vou trocar a bateria. Eu tenho duas, por acaso. Aí. Sai, sai, sai. Nossa, 173 mil de dano. Cara, vira. Vira, velho. Não quer virar. Pô, não quer nem pra trás. Aí, foi. Bora pra cá. Eu tiro aqui. Ah, deu 8 mil de dano só. Cara, olha, imagine. Verdade, velho. Ele é o Estego. Por ele ser um Estego, ele já tanca. Mas ele é de pedra também. Então ele tanca mais ainda. Imagine, cara. Legal. Cara, ele levou 8 mil de dano, velho. Negócio que era pra dar 100 mil de dano, quase, né? Vou esquecer de dar um tiro lá. É, não pegou, cara. Não pegou. Calma aí. Ah, velho. Aí. Beleza. Vamos lá, hein? Nossa, cara. Olha lá. Ah, aquele bicho é muito massa. Muito massa, cara. Ele invoca, velho. Aí, boa. Já era. Olha isso, cara. Minion Prime Wind. Boa, hein? Nossa, cara. Não pegou aqui. Aí. Mais 50 mil de dano. Cara, olha isso, velho. Esse é o Minion, né? Do bicho que invoca ali. Eu esqueci a classe D. Aí. Boa, já era. Muito bom, cara. Eu vou... Galera, eu vou ligar a câmera de volta aqui. Calma aí. Voltei! Voltei, cara. Agora sim, hein? Eu espero, pelo menos. Tá. É... Dano. Cara, eu tô... Tô muito feliz, cara, com esse dragão aqui. Sério. Esse Wyvern aqui é realmente impressionante demais, velho. Olha aqui. Cara, eu passo limpando, velho. Não tem pra louco, cara. Ó, esse aqui é forte, hein? Quem que é ele? Cara, era um Alpha, Banshee, alguma coisa, cara. Não consegui ver direito. E... Pegar o Raptor aqui, ó. Boa. Só bora, só bora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar, cara, porque não realmente tá bizarro. Eu quero achar um Omega aqui. Opa. Ah, Omega. Qualquer Omega pra mim tá bom. Omega. Omega Wide. Eu vou pegar mais perto de mim aqui, ó. Reflective. Não, não. Qualquer um. Menos esse. Esse aqui é qual? Tem dois Omegas aqui, na coordenada 26 e 63. 26 e 63. Vou tentar colocar mais dano aqui, ó. Bom, que aumenta bastante, né, cara? Menta bastante dano. Menta bastante leve aqui. Aumentou um pouquinho a velocidade, ó. Tá top. 26 e 63. Eu tenho que ir pra cá. Opa. Sobe aqui, senão eu ficar preso aqui no escudo. 26 e 63. Cara, eu... Aqui, ó. Pra cá mesmo, hein? É, aqui reto. Vamos lá. Ah, tá mostrando aqui, né? Agora que eu vi, cara. É um Dillo. Aí, ó. Vamos lá, hein? Um Omega Dillo. Ó, já era, cara. 237 mil de dano. Cara, será que ele é mais forte que o Rex, cara? Será que ele tá mais forte que o Rex aqui? Porque isso aqui é bizarro, cara. Assim, é, galera. O que vocês acham? Será que ele tá mais forte que o Rex? Olha, realmente é louco, cara. O Omega Wood, acho que tanca mais, né? E toda vez que eu dou uma porrada, ele toma... Ele lança uma bomba em mim, né? Aí, é... Dois itens do Omega, cara. E dois de luz, né? Mas eu pego a Omega Soul, né? A UD. A UD Soul, por exemplo. É pra todos os dinossauros. Eu posso usar aqui. Seja UD também. Ui, Omega. Cara, 118 de dano. 118 mil de dano. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. O bicho não vai pegar. Tá tranquilo. Comet. Uh, me pegou aqui, ó. Olha isso, cara. Esse bicho é fortinho, hein? Ô, vou tomar um desse também, cara. É um... Um tornado? É um tornado, né? Provavelmente. Mentei... Ah, é. Por ser... Eu acho que por ser o idilo, eu mentei poucos levels, cara. Infelizmente. Ó, vamos lá. Vamos continuar aqui, hein? Ah, esse temer tá durando muito mais, né? Como de previsto. Quero ver se eu consigo achar um Omega melhor, cara. Eu vou até salvar aqui, ó. Omega... Ah. Salvei o nada. Omega. Salvei o Omega. Vamos achar um Omega bem top aqui, ó. Omega Explosive. Cara, esse aqui é... Esse aqui é bravo. Vamos lá nele. Ih, mas acho que ele tá lá no... Lá embaixo. Ah, não. Tá perto, tá perto. Vamos nesse Omega Explosive. Cara, esse aqui vai ser um desafio. É, por ser um... Estego. Explosive. É um tech. Então, ele é bem mais forte que o normal. Ah, vai ser interessante. Vai ser interessante, né? Vamos lá. Já tô chegando aqui, ó. Eu vou começar a atacar de longe. 3 milhões de vida, cara. Olha que... Cara, ele... Ele é especial porque tem uns... Alpha Soul. Cara, que da hora. Viu que não pega nenhum ataque nele? Vamos lá, vamos lá. Olha isso, cara. Ele é usabilidade e eu recebo 200 mil de dano. Imagina. Sorte que esse aqui não dá muito... Eita. Caraca, velho. Aí eu vou dar uma afastada. Eu vou recuperar um pouco minha vida aqui. Pedei quase um milhão de dano nele aqui. Olha esse bichinho, cara. Fire Scout. Equipera a estamina. Nossa, certinho, né? Equipera a estamina, por favor. Eu já vou ativar aqui, ó. Pra pegar aquele bichinho ali. Agora eu vim pra cá, rapidão. Aí, boa. Nossa senhora, cara. Aí, dá a volta aqui, ó. É velho? É bizarro, cara. Esse bicho aqui, ele quase não leva dano. Vocês viram? Vamos lá. 67 mil. Ó. Dá porrada assim, eu já consigo evaporar ali mais rápido. Boa. 129 mil de dano. Ó, eu dou um tiro. Mais isso aqui. Ah, assim vai dar, cara. Assim vai dar. Boa. Eu já vou ativar minha habilidade ali, ó. Aí, boa. Estou sem estamina, cara. Vai ativar minha habilidade mais. Boa, já era. Perfeito, cara. O problema é esse aqui agora, né? Olha lá, aquele ali tá acabando comigo. Olha o todo de XP que eu peguei, cara. Vou colocar mais aqui. Mais XP. Um pouquinho mais de velocidade. Cara, eu vou ter que fazer ele sair daqui, né? Eu vou ter que pegar essa ômega, sabe? É uma ômega muito boa. É uma sol muito boa, na verdade. É, o problema é que é uma sol tech, né? Depois desse cara não fica lá muito boa. Mas é boa. Essa área aqui, ó. 181 mil de vida. Vamos recuperar um pouquinho essa estamina aqui. Daí eu vou lá pegar, hein? Enquanto isso, você tem que ir atrás de mim, né? É, tá vindo lá bem bizarro. Cara, ele corre muito, velho. Ah, beleza. Vamos lá. Pegar aqui a sol. Peguei. Peguei. Só bora, hein? Ele marcou outro pra mim aqui, mas ele marcou um outro ômega, né? Acho que ele não marcou um explosivo em si. Acho que ele marcou um outro explosivo... É, outro... Estevo. Falei errado, né? Ah, ele marcou um ômega, beleza. Certinho mesmo que eu falei. Tá, beleza. Será que pega nele já? Ah, não pega mais. Tranquilo. Tá. Cadê a sol, velho? Olha, ó. Nossa, bem escondida, cara. Ômega Companion. Legal, acho que ele marca o mais próximo de mim, né? Ih, tá bugado aqui, ó. Apertar F8. Eu não sei se é F8. É, ele bugou. Ó, peguei mais dois levels aí. Cara, muito forte, velho. Eu tô... Tô impressionado, cara. Realmente, eu tô muito impressionado com a força desse bicho, cara. Tô muito impressionado mesmo, hein? Olha, ele marcou um bicho lá do outro lado do mundo, né? O Omega Teleporter. Cara, não vai ser tão ruim a gente chegar lá, né? Vamos chegar lá rapidinho. Cara, o nome que tá muito longe, velho. Pô, onde que tá esse bicho, cara? Será que ele tá lá na... Do outro lado da ilha? Ele tá lá do outro lado da ilha, né? Do lado do mapa, na verdade. Não, daí. Tá muito longe, cara. Olha lá onde ele tá. Ok, velho. Olha aqui, ó. Só bora. Sai daqui, bicho. Nossa. É, ele é Teleporter. Faz sentido ele teleportar. Cara, olha isso, velho. Bicho tomar dano aí. Desarro, ele some. Acerte esse daí, hein? Ó, 135 mil. Sai daqui, velho. Tô preso, cara. Tô preso. Sai, sai, sai. Só quero enfrentar ele, cara. Espera aí. Eita, tomei dano de mim mesmo. Ah, cadê o bicho? Cara, esse aqui é meio chatinho, hein? Vamos lá, olha lá. Cada vez que cai meu raio... Cara, ele sumiu, velho. Você viu que... Será que ele teleportou do outro lado do mapa, cara? Ah, não, olha. Dead. Tá escrito ali, ó. Family dead. Ele morreu. Ele morreu, mas não peguei nem a ômega e nem o XP. Bugou. Ele deve ser teleportado debaixo do mapa e morreu, né? Deu um jeito, um bug. Mas, cara, então é isso, hein? Vamos finalizar o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Digo o que vocês acharam desse ômega aqui, porque eu achei incrível e disparado nos vídeos mais da hora que... Eu já vi, cara. Mas é isso, hein? Então tchau, falou e... Até mais.